Aê, Rogério, explica pro pessoal como é que eu tô aí na EGO. Ah, tá meio desequilibradão, tá firmando na rede. É, né? Deitando o corpo pra trás aí, mas vai pegar a manha. Pega. Então, a gente vai começar o treino aí, ó. Descobrir direitinho. Certinho, ó. Boi, boi, boi. Vai, vai. Vai, vai. Então, galera, bora começar o treino aqui na Vagalopela aqui. Bora começar o treino aí, moçada. Bora, bora, desde boa sorte aí. Porque treino passado a gente tava bem bardosa, mas agora não vai tá bardosa não, hein. Aí, ó. Agora esse bora vai comer o treino aqui. Então, bora que esse ano aí vai começar os preparativos do treino aí, ó. Será que tá grossa? Bora, bora, moçada. Vou botar a GoPro na cabeça. Então, galera. Bora que esse Anitta aqui, ó. Começar o treino nos Antopeia que vocês tavam com saudade. Dá logo pra andar, Luizinho. Luizinho, locutor. Muito tempo precisa andar na Anitta, hein, moçada. Bora, bora. Vai ser o treino. Olha aí. O Alessandro vai pagar o tratamento dela. Ei, moçada. O Alessandro, que é o meu, trouxe a água dele pra cá e comprou um égo doce pra cá. E essa égo tava com essa tosse aí. Aí passou pros cavalo tudinho aqui do rancho. Quem sabe o nome dessa doença aí, deixa nos comentários aí. Mas se for o caso, ele vai ter que pagar o tratamento cego aqui, rapaz. Quem entrou cego foi ele. Ai, rapaz. Agora ele já tirou, já tirou. Hã? A água do homem tirou. Agora ele já tirou. Já? Já tá a pôr. Hã? Vai, vai, vai. Ah, rapaz. É que tu pensou bonito, menino. Joga ela pra frente e já sai. Tá, pode jogar, né? Tá, beleza. Tá, tá. O resto da tarde, corre lá atrás. Você não jogou a corda pra frente, por quê, moço? Hã? Você só soltou a corda. Como é só? Joga a corda pra frente, pra ela desenrolar. Hã, tá. Joga a corda pra frente e soltou no chão. Divide. Ele só ia pra frente aqui, senão você vai afetar. Joga a corda pra frente, Marc Antônio. Agora pisou, você pode descer pra tirar já. Não, pode descer pra frente. Não, pode descer pra frente. Não, não. Vai, não é realmente. Vamos tirar, né Rogério? Vamos tirar a corda pra frente Pegou o garruti, ó Pegou, moço Olha como essa regra tá cansada, moço Correu só daqui ali, ó Cara, no sábado aí Tem um que fez um comentáriozinho Como é que esse treino é proibido de laçar a pé? Saiu do pé Pegou não, né Só tem rapidão pra nós? Só um combo invisível ali É, mas te roubo, te roubo Peraí, peraí Olha aí, Rogério Rapaz Pra mim tinha soltado o boi Seu cabelo, seu cabelo saiu Tem um pato Aô, tio Ombro das Ferro, menino Moçada o que já fez no tempo passado Tá pra botar um vídeo pra vocês aqui Aí, ó Tá passando aí, bota aí editor Eita Tá passando aí Que anda isso aí Ih Na solta Oi Ah não, Rogério Você é o nosso boi, moço Então galera, esse foi o vídeo Onde lá, se eu não me engano, foi 3, 4 deles Um pé Mas galera, esse vídeo Pra quem tá começando é muito difícil Porque a gente tem que ter equilíbrio Tem que ter sei lá o que Tem que ter esse aqui, tem que ter esse aqui Porque muitas pessoas vêem a gente Como é que fala Lá a Santos, assim, poxa, esse moleque é sonso Não tá com a gente fazendo nada Mas não, quero ver você fazendo isso aqui na prática É muito difícil, galera Mas tem pessoas que treinam todo dia Essas aí, sim, são pessoas profissionais Elas treinam todo dia, elas vivem disso Mas igual eu, eu não vivo de roupa Eu vou treinar pouco, por causa da quarentena Onde tem nossa ego aí, ó É uma ego, como fala, chegou bastante prova Com o Roger lá, cumpri ela dele Já é uma profissional, eu tô aprendendo com ela Então galera Não dê deslike no vídeo Já deixa o seu like Porque eu não tô vendo o que eu quero Porque é difícil mesmo Galera, parece que ela tá meio doente, ó A inspiração dela A tosse aí Botando que a bicha tá bonita Pera aí, Anitta, é eu Ei Ó o caduzão da bicha Tá bonito Mas então galera Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Ative a sua notificação E se você quer que a gente continue com essa série aí, ó Hoje o vídeo foi treinando na ego Parte 2 Que a gente fez a parte 1 Então galera, deixa o seu like Se você quer que a gente continue Que a gente trabalhe com o outro Já deixa o seu like Compartilha com os amigos, beleza? E galera Eu vou mandar um alô pro nosso amigo aqui, ó O Pedrinho Ele pediu pra gente dar um alô pra ele aí, ó Pedrinho, cidadão pra focar aí, ó Pedrinho Bet Segue ele aí, tá sem teste no momento Não vou mostrar só dele Mão alô pra você aí, meu companheiro Tamo junto Galera, muito obrigado Valeu